Por enquanto o Vasco vai ficando muito próximo da classificação. Felipe na marcação ao Cure. Deixou a perna por baixo, o Nelson. Em cima do lance o Citrake, não deu. Aí o Evair parte pela esquerda. Edmundo fica esperando o retorno da bola lá pelo meio. O toque pra Juninho, daí pra Ramon. Tem Evair caído na esquerda. Recebe Evair. Aí o Felipe acabou perdendo. Vai permitindo o contra-ataque. E o braço, o Citrake Marinho. Final de jogo no primeiro tempo. Quando íamos já chegando aos 47. Dois para o Vasco, um para a portuguesa. Evair e Ramon para o Vasco. Leandro para a portuguesa. Ali saindo Edmundo. Aí saindo Moacir. E também o César. Final do primeiro tempo. Vantagem do Vasco. Luiz Nachibim e César Augusto. Vou ouvir aqui o Branco que acabou de entrar. Branco, as orientações que foram passadas. O que você acha que dá pra melhorar na marcação aí nesse segundo tempo desse contra-ataque do Vasco? O professor pediu quando a bola estiver do lado contrário do ataque do Vasco pra mim fechar. E sempre sobrar o César. Acho que aconteceu no começo do primeiro tempo. A gente não estava se acertando ali. Mas ele pediu pra mim quando a bola estiver do lado inverso pra mim marcar. Tem que apoiar também. Tem a hora certa de descer. Então com paciência e com tranquilidade. A gente conversa agora com o meio campo Juninho do Vasco. Mais do que nunca, Juninho. O Vasco está com a faca e o queijo na mão para chegar à final. Eu acho que não. Falta muita coisa ainda. Tem o segundo tempo todo aí. E mais dois jogos depois. Então vamos tentar segurar esse resultado. Tentar ampliar no segundo tempo. Voltar melhor. A equipe tem que melhorar. Pra que a gente possa conseguir um bom resultado. Obrigado. E aí, portanto, na Chibinha e César Augusto. Movimentação em campo. Vamos começar aqui o nosso show do intervalo. Vamos começar fazendo o seguinte. Vamos começar vendo como está a classificação do campeonato nesta fase. Vamos lá. Grupo A. O Vasco lidera com sete pontos. O Flamengo está em segundo com quatro. A portuguesa vem em terceiro com três pontos. Mas deixa o Juventude em quarto. Por ter melhor campanha na primeira fase. Grupo B. O líder é o Palmeiras. Sete pontos. O Santos em segundo tem quatro. O Atlético Mineiro está em terceiro com três pontos. O Inter também tem três. Mas fica atrás do galo pelo critério de melhor campanha na primeira fase. Tudo isso é claro antes da movimentação desta rodada com estes jogos. Você viu ali o Vasco com sete. Se terminasse assim, dois para o Vasco ou para a portuguesa, o Vasco iria para dez pontos. Não poderia mais ser alcançado pela portuguesa. E não poderia ser alcançado ou para o Flamengo ou para o Juventude. Ultrapassado, digamos assim, né? Ou para o Flamengo ou para o Juventude, dependendo do resultado do jogo de amanhã. O Palmeiras tem sete, você viu, no outro grupo. O Inter, que tem três pontos por enquanto, está vencendo o Santos, que tem quatro. Se terminasse assim, o Inter, que estaria se aproximando do Palmeiras. Mas teremos que esperar o jogo do Palmeiras com o Atlético Mineiro amanhã. Essa, portanto, a situação aí, o balanço numérico desta fase que está começando agora o seu segundo turno. Mas muita coisa boa aconteceu aqui no Morumbi, neste dois para o Vasco ou para a portuguesa. Vamos lá aos melhores momentos do primeiro tempo. Os números, portanto, amplamente favoráveis ao Vasco. Lindo lançamento de Edmundo para Evair. Ele é perigoso, perna esquerda, bateu. Gol! Corê, ligeiro, esperto. Boa enfiada para a Leandro, a portuguesa chegou. Márcio, salva o time do Vasco. Olha o lançamento, toque de cabeça. Gol! Aí vem o Ramon. Olha a enfiada de bola para a área. Sérgio faz a defesa. Parte o lançamento. Não há impedimento. Botou na frente. Lá vai Edmundo. A chance do segundo. Saiu Sérgio. Fechou o Ramon. Bateu para o gol. Gol! Esses, portanto, os melhores momentos deste primeiro tempo. Acho, Casagrande, você dizia e dizia com muita propriedade durante o jogo. A portuguesa é um time forte. Ela vai para cima. Só que ela encontra do outro lado um time que tem reservas. Que tem reservas técnicas. Essa seria a grande diferença a favor do Vasco? Sem dúvida. A diferença é durante todo o campeonato. A equipe do Vasco tem essa reserva técnica. Reserva de moral, né? Pela campanha que fez. E a portuguesa estava tendo um erro gravíssimo na marcação. Realmente, o Carlos Alberto Silva, não sei se a alteração é certa, mas o posicionamento realmente estava errado. Porque, normalmente, você marca em diagonal. O lateral sempre vem na trás. O zagueiro, quando tem um lançamento do lado contrário. E o Vasco fez os dois gols com o lançamento da direita para a esquerda, sem a cobertura do lateral ou sem a sobra do zagueiro. Então, isso aí foi uma falha grave que custou os dois gols que o Vasco e a portuguesa tomou. Tendência para o segundo tempo? A tendência, o ritmo é continuar, a portuguesa vai continuar indo para cima e é onde vai ter que tomar muito mais cuidado ainda. Porque, como eu já falei, do outro lado você tem de Mundo, você tem Juninho, você tem Ivair. Se você for para cima e der espaço, você vai tomar mais gols. Muito bem. Daqui a pouco nós voltamos depois do intervalo, já com os melhores momentos lá de Porto Alegre. Grande jogo, casa cheia. Lá, um Inter, zero Santos, por enquanto. Daqui a pouco voltamos. Quem tem Globo, tem tudo. Na arrancada final, a emoção é maior. Bolada de prêmios no Campeonato Brasileiro. Um Vectra e um Corsa já saíram, mas você ainda concorre a quatro carros. Para a portuguesa, ligue 0900 e 77000. Para o Vasco, ligue 0900 e 77000 em um. Depois do jogo, ainda tem mais dois sorteios duplos. Um para todo mundo que ligar e outro para quem acertar o vencedor. No empate, todo mundo concorre ao sorteio final. Ligue logo. Não está subindo muito esse negócio aqui, não? Pai, você vai adorar. Tome de novo, pai. Dá para tomar uma Kaiser antes? Ainda não acortou o Papai Noel. Natal Chevrolet andando na frente com preços promocionais até 1º de dezembro. Por exemplo, Corsa Wind, preço com novo IPI, 12.479. Preço promocional, 11.861. Vantagem para você de 618 reais. E você ainda pode pagar em 36 parcelas fixas. Não perca tempo. Promoção até 1º de dezembro na sua concessionária Chevrolet. Todo brasileiro é, antes de tudo, um verdadeiro crack. É, todo brasileiro. Usando seu gingado, alegre e malandro. Para se dar bem em qualquer campo. Todo brasileiro. Todo brasileiro é, acima de tudo. Mais que tudo, um guerreiro e um vencedor. Todo brasileiro. Que use e abuse da sua criatividade para driblar o que pinta na sua frente. Todo brasileiro. Todo brasileiro, um torcedor apaixonado. Já nasceu predestinado a ter... O melhor futebol do mundo. Tem gente que ainda não sabe o que é Flexprev Itaú. Que ainda não entendeu por que o Flexprev é 100% dedutivo do imposto de renda que garante seu futuro e o presente. Tem gente que ainda não descobriu por que o Flexprev Itaú é melhor que os outros planos de previdência. Então, se você é uma dessas pessoas, está na hora de você tirar suas dúvidas sobre o Flexprev. O plano de previdência Itaú que está revolucionando o mercado. Vamos lá. Pergunte ao gerente Itaú. Flexprev Itaú. Pergunte ao gerente Itaú. Para a loira, um torpedo do bonitão do Raider Azul. Bonitão. Para a morena, um pedaço do charmosão do Raider Preto. Torpedo para a de franjinha do lindão do Raider Verde. Lindão. Cuidado, cuidado, cuidado. Torpedo. Torpedo. Férias para os pés. Futebol 97. Oferecimento Novo Corsa Wings. Agora com quatro portas. Coca-Cola. Se é Coca-Cola, não dá para resistir. Flexprev Itaú. O plano de previdência do Itaú. Raider. Não dê férias para o sucesso. E Kaiser. Grande pedida. Grande cerveja. Tchau, tchau.